Hoje a gente veio fazer um vídeo que a galera tem pedido bastante, que é sobre independência financeira na adolescência. Cara, Silvio, eu acho que é o seguinte, tá? Quando você é adolescente, na maioria dos casos, né, a gente não pode generalizar, mas na maioria dos casos, você mora com os pais. Sim. E aí os pais, tanto os pais quanto o Estado, na verdade, não só os pais, mas os pais e o Estado, eles são os responsáveis ali por moradia, por alimentação. Daí a partir disso, eu acho que é uma independência de você fazer as coisas que você quer, né? Tipo, ah, vou dar um rolê e tal, você ter a tua grana ali. Vamos começar, vídeo objetivo? É um vídeo objetivo e prático, mas eu gostaria de falar, de começar a minha opinião com uma dica que não é muito objetiva. Que eu acho que apesar de tudo, tá? A gente vai aqui falar do vídeo, de algumas maneiras de levantar uma graninha quando você é adolescente. Apesar disso, o mais importante, eu diria que é o estudo, Silvio. Porque assim, cara, a vida é longa, a adolescente costuma pensar muito no presente e pouco ali mais pra frente. Então assim, meu, o foco tem que ser estudar, cara, ser um bom aluno, não que eu tenha sido muito bom em todos os momentos, eu tive momentos melhores, momentos piores, mas enfim. Mas cara, estuda. Quanto mais você adquirir conhecimento na aula, livro, cursos extras, YouTube, em qualquer lugar, expande o seu conhecimento, porque daí você, no futuro, no mercado de trabalho, você vai conseguir salários melhores, oportunidades melhores e salários melhores. E daí, claro, a grana de verdade você vai fazer a partir de, sei lá, 25, 30, 35, 40. Então não adianta falar, não, agora eu só vou trabalhar, não vou estudar, pensa no presente. Não, cara, pensa pra frente também. E daí o meu segundo ponto é o seguinte, é um livro que eu li muito bom, Silvio. Eu não lembro o título exato, mas é, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Eu adoro isso. Porque às vezes o cara, pô, eu vou ser independente, então não sei o quê, e o cara nem arruma a própria cama, não lava a própria louça, não, sei lá, não dobra a própria roupa. Então assim, meu, cara, você quer realmente ser independente? Então comece agindo em casa, entendeu? Alivia a barra ali da tua família e ajuda nas tarefas de casa, meu. Aí eu acho que a gente pode partir pra etapa de, beleza, agora como é que a gente vai levantar uma graninha? E Silvio, se puxa aí. Então vamos listar algumas coisas aqui que a gente pensou. Uma coisa hoje em dia que muitas pessoas fazem, e talvez até por isso seja um mercado aí que esteja meio saturado, mas que é uma possibilidade prática e fácil de você começar a levantar uma grana é vender comida, né, Pedrão? É, eu acho que principalmente doces, Silvio. Sim. Eu acho que um clássico é o doce, vender salgado, eu já, tipo, por que pensa, tá? Você tá na tua sala de aula, na tua sala tem, sei lá, 40 pessoas, 50, 30, e daí você tem as outras salas. Pô, meu, de repente se você for bom na cozinha e fizer uns bombonzinhos, tipo, sabe aqueles bombons sofados? De repente um brigadeiro de pote, pão de mel, pô, você pode levar e vender ali pra uma galera, alguns. Mas eu te falava uma coisa, Pedrão, hoje em dia a maioria das pessoas que vende comida, vende doce. Nessa ideia que você tá falando. Então se você passar a vender salgado, você vai numa outra direção. E principalmente no âmbito da escola, a pessoa come muito salgado no recreio, no intervalo. Por que 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 é? O salgado é pra sustentar, o doce é pra, né, satisfazer. Então eu acho que no âmbito da escola tem muito espaço pra vender salgado também, cara. Você tem um bom ponto, mas qual que é o drama aí, Silvis? O drama é que você não vai conseguir levar o salgado quente. Exatamente! Cara, a gente não tinha combinado isso, eu gosto do Silvio, porque o negócio é assinado você aqui. É, tem esse drama. E tanto essa questão. E aí você vai levar aquele sanduíche natural, ninguém vai querer comprar. Pelo amor de Deus, né? A galera quer comer um pastelzinho, né, velho? Enfim, vende comida, né? Outra coisa que eu acho que você pode aproveitar ali o seu círculo, é de repente você sendo um representante de alguma marca de roupa, alguma loja, talvez de cosméticos, eu não sei. Mas por exemplo, todo bairro vai ter uma lojinha ali. Tá. Imagina, de repente você pega, você vira um vendedor meio informal, vai? Você pega umas peças, combina com o cara, leva pra sala, mostra pro pessoal, olha que legal, não sei o que. Não no meio da aula, né, por favor, na entrada ou na saída, ou no intervalo. E daí você vendeu, cata a grana e ganha uma comissão. Eu acho que é uma possibilidade interessante. Eu sei que no âmbito do grooming isso é muito comum. Tem Herbalife, Natura também. Herbalife não é de bebê? É de bebê, enfim. Sim, vai dar tudo. Mas tem do grooming também, boticário, essas coisas. A Natura é famosa por isso. A Natura é famosa, é. Mas de roupa eu não conhecia, assim, velho. O que tem muito é, assim, no interior de São Paulo, que eu sei, não posso falar pelos outros estados, mas em São Paulo eu sei que tem. O pessoal vem de uma cidade às vezes menor, daí ele vai ali no Brás, no Bom Retiro, compra, né, aí tem que desembolsar. Compra algumas peças, acha essa bonita, essa bonita. Faz uma seleção, uma curadoria, daí volta pra cidade com, sei lá, 20, 30 peças. E daí vai pro círculo, é uma coisa bem focada em círculo. Entendi. Olha que legal. Então seria um formato mais ou menos semelhante, só que daí focado na escola, né, e focado na permuta. Porque se você tiver que comprar, aí também não vai ter grana. É, você até tem dinheiro pra investir, né? Então você tem que comer na cara, vou ganhar uma comissãozinha e tal. Agora uma forma bem legal de você ganhar um dinheirinho, Pedrão, e que vai no sentido daquilo que você trouxe do estudo, é você ajudar em aulas de reforço. Além de dar uma força pros seus colegas ali que estão precisando ali, no entendimento, você ainda consegue, claro, você não vai, né, cobrar uma puta de uma grana. Mas você consegue, de repente, conversando com o pessoal, tirar uma grana a mais. Se você for bom numa matéria, né? O que você pensa, Pedrão? Muitas pessoas pagam, muitos pais pagam um professor particular pros filhos. Às vezes acontece isso. E é uma grana um professor particular pra um filho. De repente, se você consegue juntar na sala ali dez pessoas, você propõe um grupo de estudo, dez pessoas, cada um pagando um terço, um quarto do valor que pagaria pra um professor particular, entendeu? E você vai conseguir ajudar da mesma forma, porque... Não sei se da mesma forma, porque você não é professor. Mas se você manjar bem do assunto, você vai conseguir auxiliar, entendeu? É, eu concordo. Se você tem aí a questão que, assim, o professor é um cara que vai ter muito mais propriedade, só que, assim, daí... E didática, né? E didática. Daí é mais viável pros pais que estejam muito bem financeiramente. Sim, sim. E como a gente sabe, assim, as coisas não estão muito fáceis hoje em dia aí no país. Então, você, realmente, senhor, eu gostei da tua ideia. Você junta ali três, quatro, cinco pessoas e faz um grupinho de estudo, dá umas dicas, compra um valorzinho simbólico e... É, um valorzinho de boa, né? Hoje em dia, as tecnologias estão muito rápidas. Adolescente é super dentro de tudo isso, né? Sabe mexer pra caramba, cara. Porque é uma geração que nasceu ali na era digital já. Só que o pessoal mais adulto, principalmente quando vai pra, sei lá, 55, 60, 70, 80, não tem tanta familiaridade. E essa falta de familiaridade, às vezes, atrapalha a vida das pessoas. Porque, pô, às vezes um velhinho, pô, quer estar no grupo da família no WhatsApp, trocar foto, ver um Instagram e só... Então, você ali no seu bairro, eventualmente você podia ver algumas pessoas mais velhas e dar uns treinamentos digitais. Sim, legal. E ensinar a mexer no celular, você vai e instala o Instagram, instala o WhatsApp, ensina... E ganha um troquinho por isso. Sim, acho legal. E além de você ensinar, Silvio, a mexer nas tecnologias, você pode também, às vezes, arrumar um computador, instalar um programa... Fazer alguma manutenção que necessita. Manutenção de computador, né, Silvio? Eu acho que se você for bem familiarizado ali... Às vezes, até de smartphone, sabe, Pedrão? É verdade. Hoje em dia tem muito equipamento que as pessoas não sabem manipular, arrumar quando dá alguma besteira ali, algum bug. É. Que se você souber, cara, as pessoas procuram mesmo. E ainda nesse caminho de estar dentro do seu bairro ali, dos seus vizinhos, tem uma opção muito legal que é aquele dog walker. Que é você passear com os cachorros, né? E até tem empresas especializadas nisso hoje, mas você, de repente, pode se disponibilizar, né, pras pessoas que você conhece, os seus vizinhos. Se você conseguir reunir ali umas quatro, cinco casas, já dá pra, de repente, levantar uma graninha, né? O panfletinho pode ajudar a divulgar os serviços. Também pode ajudar, exatamente. Outra coisa, você pode oferecer serviço de jardinagem pra outras casas, de repente, aparar a grama, cortar... Porque todo mundo que tem jardim em casa precisa fazer manutenção. Impossível, senão vira ali uma coisa rebelde, né? Então, se você manjar... E hoje em dia o YouTube ensina tudo, né, Pedro? Nossa, sim, olha. Vai lá no YouTube aprender como cuidar do jardim, essas coisas. Faz isso tudo. E você pode também levantar uma graninha, lavar carro. Lavar carro, tudo meio que relativo... Mais ou menos tudo relativo à manutenção, né? Sim, manutenção, é. Realmente, pô, imagina, você cobra ali um valorzinho pra lavar o carro do vizinho, de repente pra pintar uma parede. A gente se casa, instalar uma coisa, sabe? Verdade. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade disso, né? Putz, queimou a resistência aqui de casa, não sei como trocar, sabe? É, e daí você pega no Google, vê um monte de tutorial, porque você também não vai ferrar tudo, né? Ah, eu sei trocar tal, daí você toma um choque, você quebra as coisas... Então, assim, meu, você vai, pesquisa, estuda, aproveita que adolescente é bom com tecnologia, né? É uma coisinha suave ali pra ganhar um truquinho. Você sabe que tem muita empresa que agora tem um negócio que chama Jovem Aprendiz. Sim. E esse conceito do Jovem Aprendiz é como se fosse um passo anterior ao estágio. Um estágio, normalmente, é quando a pessoa já tá fazendo um curso técnico, ou faculdade. Mas o Jovem Aprendiz é pra quem é adolescente. Sim. Daí ele pega ali um período, eu imagino que sejam quatro horas por dia. Tá. Deve ser por aí, né, Cris, umas quatro. É, sempre tem que ser fora de horário de aula. Fora. Porque ele tem que estar estudando. Exatamente, é. Eu acho que são umas quatro horas por dia, daí... Porra, daí é bom mesmo, cara. Porque daí você vai estar aprendendo um ofício, você vai ter um salário fixo todo mês pingando. Então, eu acho que pesquisar aí na internet por empresas aí da sua região, da sua cidade que estão contratando o Jovem Aprendiz, eu acho que pode ser muito bacana. A próxima ideia que eu tive, Silvio, é uma coisa... Me diz o que você acha dela. Pra quem tem habilidades manuais de fazer uns artesanatos, assim e tal... Legal. Você já ouviu falar num site que se chama Elo 7? Já. Esse Elo 7 é um negócio que reúne um monte de artesões. Artesões ou artesãos? Boa pergunta, acho que é artesãos. Às vezes se você souber fazer pulseira, meu, faz uma loja online lá. E não é só o Elo 7, você tem, sei lá, Mercado Livre, né? Aquele enjuei.com, você tem um monte de site que dá pra você trabalhar esse tipo de vendinhas online. Claro. É interessante. E aí, conforme você vai vendendo, você vai levantando a grana, né? É. Aí, sabe o que eu pensei também, Pedrão? Eu pensei em algumas coisas ligadas a trabalho online. Legal. Então, por exemplo, você sabia que dá pra você ganhar grana respondendo pesquisas online? Ah, é? É. Tem um site, na verdade, tem alguns sites, eu vou deixar linkado aqui embaixo um texto que eu encontrei que linka vários sites, que você consegue se cadastrar e você fica respondendo perguntas. E você ganha um trocadinho por causa disso. Claro que você não vai ficar rico, mas você ganha um trocado. Essas empresas que trabalham com pesquisas de mercado, elas precisam de pessoas respondendo as pesquisas, porque é a partir disso que elas fazem os dados. Então, também tem pesquisa online. Nossa. Então, vale a pena dar uma pesquisadinha aí. Deixa o link pra galera. Vou deixar. Outra coisa, hoje em dia você também consegue ganhar dinheiro vendo anúncios. Você sabia disso? O quê? Tem sites que você consegue se cadastrar e você fica assistindo anúncio. E quanto mais anúncio você assistir, mais pontos você vai ganhando que consegue até reverter em dinheiro, Pedrão. Nossa, mas não tem sacanagem essas coisas, né Silvio? Não, não tem sacanagem. É lógico que tem empresas sérias. Talvez tem uma empresa ou outra, vale você precisar pesquisar sério. Então, pesquisa bem pra você não pegar umas empresas sacanas. Mas, Pedrão, faz muito sentido. Por quê? Porque as pessoas querem mostrar outro... Pensa, você tem uma loja de roupa. Você quer anunciar a sua loja de roupa. Quanto mais gente assistindo o seu anúncio, mais você vai pagar. E aí, claro, não é assim, vou entrar, vou assistir. Você cria um perfil, aí esse site vai disponibilizar os anúncios que estão de acordo com o seu perfil, entendeu? Dessa forma. Tem empresas que também pagam pra você testar sites, testar serviços online. Aí você precisa se cadastrar também e esperar aparecer pra você fazer esses testes. Tem muitas coisas online que você pode fazer, Pedrão. Vale muito a pena dar uma pesquisada. Tem site que paga pelas fotos. Esses estoques que tem um monte de hoje em dia. Você tira a foto e deixa lá. Ele não vai comprar a sua foto, mas quando alguém comprar, ele te paga uma parcela do valor que ele cobrou, entendeu? Só que daí lembrando que, cara, esses estoques são umas fotos muito bonitas. Mas se você é adolescente, você gosta muito de fotos. Não, se você gosta bastante, é legal. Se você quer aprender, faz um curso e começa a fazer isso, sabe? É isso aí, galera. Mais dúvidas, pode chamar a gente no Instagram, arroba pedronog, arroba Thiago Underline Sievers. Então valeu, galera. Até mais.